O casal é na rica, mano. Cara, que história, né? Que história, mano. E você já teve uma treta presa? Eu não tive treta nenhuma, ele apenas uma época, ele falou mal da Adriane Galisteu de uma maneira que eu achei covarde, e eu falei, se eu fosse o namorado da Adriane Galisteu e tivesse ouvido ele falar tudo isso, eu ia lá e quebrava a cara dele. Você não ficou com medo dele te bater, não? Não. Ele não tem cara de que bate em ninguém. Não. Acho que ele nem bateu na Ana Rick, entendeu? Tem um vídeo aqui, ó. Eu acho que ele nem bateu na Ana Rick, entendeu? Segundo a página do Yahoo, você teria afirmado em um programa de TV que quebraria a cara do empresário Alexandre Correia, meu marido, há quase 16 anos. Isso é verdade? Eu falei mesmo isso. Eu não me refiro. Por quê? Pela entrevista que eu vi que ele concedeu a um programa falando sobre Adriane Galisteu. Naquele momento, quando eu falei isso, não foi especificamente por causa do Alexandre. Eu não tenho medo de nenhum homem, olha. Na vida a gente bate e apanha. Tenho medo de marido, não tenho medo de ninguém. Entendeu? Eu tô aqui pronto. Já mostrou isso aqui no programa. Só que é o seguinte, da maneira como eu vi, o que eu falei ali naquele momento foi que se algum homem, se ele falasse isso com a minha esposa, em relação a minha esposa, eu quebraria a cara dele. Falasse o que? Ah, eu, 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 na hora lá, eles colocaram diversos, os palavrões e nas coisas que o Alexandre, seu marido falou a respeito da Adriane Galisteu. Então, eu fiquei, eu não tinha assistido, confesso a você que fiquei chocado com a atitude dele, mas teria também esse tipo de reação. E acho que o seu marido, o Alexandre, ele também pensaria, pelo pouco que eu conheço o Alexandre e pela, 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 essa declaração que eu vi, eu acho que o Alexandre também agiria dessa forma. E o Domar só no ouvido dela ali, falando essa hora aí. Ela tá defendendo ele, né, Flota? Não, ela tava defendendo, não, é que isso eu tinha acabado de falar e aí, logo em seguida, eu assinei contrato com a Record e esse foi um dos primeiros programas da Record me apresentando, foi um dos primeiros programas que eu fiz e era o hoje em dia, ao vivo, tinha esse quadro, né, um cara a cara ali, um pega fogo ali, né, mas... Eu não sabia que ela ia perguntar isso ou não? Não, não sabia. Não sabia. Não, eu calculava, né, eu vou estar de frente com a Ana Rick, falei que vou quebrar o cara do marido dela e ela vai vir com essa pergunta.